A gente muda de assunto para te contar que Goiânia cedia um congresso internacional de neurociência. Reabilitação e memória são os temas do evento que conta com palestrantes internacionais e até um ex-atleta. Laís Souza é ex-ginasta e medalhista olímpica. Sempre gostou de fazer esportes e levava uma vida ativa. Em 2014, se tornou atleta de esqui aéreo, conseguindo classificação para os Jogos Olímpicos da Rússia. Durante a última semana de treinos, sofreu um acidente na América do Norte e ficou tetraplégica. Minha cooperação vem bem devagarzinho, eu me entrego muito para a fisioterapia, tenho feito muita eletroestimulação, ficado em pé, mas estou procurando viver a minha vida também, para não ficar naquela caixinha do estresse e daquela coisa de você pensar e tentar acreditar que o movimento vai voltar ou que um dia eu vou voltar a andar e não acontecer. E eu simplesmente me frustrar. A ex-atleta compartilhou o seu desenvolvimento com os congressistas. O evento envolve 18 temas, entre eles a memória, o armazenamento de informações de experiências vividas ou ouvidas. E para fortalecer essa parte do cérebro, são necessários exercícios diários. Ter uma rotina mais ou menos dos horários de alimentação, uma rotina para estimular o cérebro, leituras, quebra-cabeças, palavras cruzadas, fazer um curso, alguma coisa que gostem. Muitos idosos têm problemas de memória, mais pela falta de uma vida rica e estimulante do que provavelmente por causa de uma demência.